E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar pra vocês como você adicionar uma conta Google aqui no seu Moto G 9 Power, ok? Então vamos lá. Bom galera, aqui bem simples, você vai acessar as configurações do seu aparelho e aqui nas configurações você vai descer e vai ver aqui na opção é contas. Você dá um clique, vai clicar adicionar contas e agora que você escolhe qual tipo de conta, no caso aqui é do Google, então seleciona o Google. E aí galera, aqui é só seguir agora todos os passos que vai te pedir, como e-mail, senha, enfim, tudo, você preenche aqui. Se você já tem uma conta do Google, basta você colocar o e-mail e colocar a senha e fazer o login. Se você não tiver, você vai clicar aqui em criar conta, vai escolher pra mim e aí você cria a sua conta aqui, insira os dados de pouquinho em pouquinho, até finalizar e você conseguir criar uma conta. No meu caso eu já tenho, então eu vou só fazer aqui o login da minha conta. Vou clicar aqui, vou colocar o meu e-mail. Colocando aqui o meu e-mail na minha conta, certo? E vou clicar em próximo galera, olha só, agora ele pede a senha, eu vou estar colocando aqui a minha senha, certo? É só colocar o e-mail e a senha e pronto. Olha só, já coloquei o e-mail e a senha, vou clicar em próxima. Aqui ele fala que não está correto, né? Deixa eu repetir aqui de novo, rapidinho galera. Pronto, coloquei, cliquei em próximo, ele já avançou aqui, vou clicar aqui em não sincronizar todos os contatos, vou clicar em concordo. E aqui é só fazer as configurações iniciais, ó, vou aceitar. E pronto galera, ele já ensinou a minha conta do Google, certo? Vocês podem ver, bem simples. Eu vou até aqui na Play Store, eu não tinha conta na Play Store e essa mesma conta eu consigo estar usando na Play Store, como do e-mail e tudo, certo? Então basicamente é isso, bem simples o processo, espero que vocês tenham gostado. Está aqui a minha conta aqui em cima, vocês podem ver. Se você quiser depois adicionar outra conta, né? Você pode clicar aqui na Play Store mesmo e vir aqui, ó, dar um clique, adicionar outra conta e aí você, se quiser adicionar outra conta, você pode adicionar, certo? É esse o vídeo de hoje, estou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.